Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá bom, por aqui, tem uma coisa aqui que vai precisar Bom, é claro que eu vou precisar Salve comunidade gamer que acessa o canal, vídeo comentado no Youtube Beleza pessoal, tudo certo, Fleck na área trazendo, opa, lança chamas Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um épico capítulo de Alien Isolation Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando aí Minha gameplay de Alien, todos os outros jogos aqui Em nosso canal Caraca, essa brincadeira é toda minha? É? Vou querer então, tá? Vou querer Sinalizador eu não quero Ah, cara, vou pegando essas outras coisas antes de pegar ele Porque depois... Caraca, velho Claro que vai funcionar Nossa, que linda arma Então ganhamos mais uma arma Ganhamos mais uma arma Pessoal, outra coisa O que tem para coletar aqui também? Pesquisar, tá, eu já pesquisei Mas eu achei que tinha aparecido alguma coisa para coletar aqui Alguma coisa do... Ah, tá, aqui Ok Deixa eu ver o que eu consigo fazer Ah, kit médico Vou fazer então Vou aproveitar o momento Que está tudo tranquilinho Vou fazer um kit médico Se der, já vou usar também Deixa eu ver o que mais... O que dá para fazer mais por aqui Uma coisa que eu faço bastante no jogo É utilizar as peças que estão vazias aqui Por exemplo, aqui tem a peça Dá para fazer? Eu já faço Mas vamos ver aqui Eu vou mostrar outra situação para vocês Olha, aqui já dá para fazer também Então... Beleza Vamos ver aqui Aqui só dá para usar uma peça Mas eu vou usar essa peça aqui Por quê? Porque assim me libera espaço para pegar outras futuramente Pegue um vagão de transporte Encontre Ricardo na Torre Sistec Eu vou coordenar daqui Beleza Vá para a Torre Lawrence Sistens Ok Beleza Vamos ver qual dessas... Qual desses transport... Opa Será que é esse transporte aqui, velho? Opa Eu não tinha entrado aqui, cara Vamos acessar o Sevastolink Bom, isso aqui eu sempre deixo aqui Porque sempre tem alguém que gosta de ler, né? Então... Beleza Número do creme, tá? Beleza Áudio não temos E serviço tampouco Beleza, quem quiser ler É só dar aquele pause maroto no vídeo aí E já pode ler tranquilamente Bom, então deve ser para cá, né? Ou para cá Aqui tem algumas coisas no chão Ah, tá, vou querer Claro que eu quero Beleza, é para cá então o nosso caminho Tem as pessoas aqui que a gente já passou por elas, né? Tá, beleza Mas eu não quero isso agora Pessoal, lembrando que aqui todos os dias tem vídeo, né? Então se você não está inscrito no canal Por favor Eu convido a inscrever-se Fazer parte dessa rede de inscritos aqui Uma das que mais cresce no YouTube Beleza Já atualizei os mapas Bem importante isso Ok Então é para cá mesmo Ah Não Sim Ricardo está indo na sua frente Enviei seu amigo Samuels para o processamento de androides Assim que essa coisa morrer Vou fazê-lo acessar Apolo e suspender o confinamento Samuels concorda com isso? Ele disse que queria ajudar e estou muito ocupado aqui Além disso, ele é um sintético Deve ser fácil para ele chegar lá Acho que sim Olha, Ripley Somos os únicos entre Sevastopol e a Catástrofe Total A Catástrofe Total já aconteceu, Wakes Tudo o que podemos fazer é matar o safado O safado que ela diz, eu acho, é o alien, né? Será? Deixa eu dar uma olhada para cá Vamos ver o que temos aqui Nada Opa 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 Nosso vagão, né? Nosso transporte Beleza Chegou Então, cara Outra coisa que eu quero convidar vocês É conhecerem o meu blog www.canalvideocomentado.com.br Além dos vídeos que eu posto do YouTube aqui Também lá Você vai encontrar informações, notícias Essas coisas assim Ligadas ao videogame Bem bacana, cara Enquanto aí faz esse aí Eu dou aquele Quartezinho legal Aguenta aí Beleza Chegamos então Muito tenso Muito tenso Muito tenso Jogo bom Jogo bom Cara, a Alien assim Recomendo bastante Para quem gosta de um jogo de terror E suspense Vá até a central de servidores Beleza É pra cá Acho que aqui tem um save, né? Vamos lá Gente, não soubemos o que vai rolar aqui na frente, né? Um save sempre é muito bem-vindo Acessar as informações Vamos ver o que temos aqui Segue, são sistemas Alto-falantes Sistemas instáveis Caraca, não sei na boa o que eu mudei E o que eu não mudei Mas enfim Vamos lá para o objetivo Para a gente Lawrence System Opa Ai, ai Tem alguma coisa se aproximando aqui Agora nessa parte do jogo Eu não sei se a gente tem que ter mais medo do Se é do Alien mesmo Dos humanos Dos robôs Cara, bem complicado Velho, então como eu estava dizendo Eu recomendo bastante esse jogo Esse jogo para vocês Se vocês estão afim De um bom jogo de terror Suspense Esse é o jogo Ele está me surpreendendo bastante E eu estou gostando muito Opa Do jogo Quem são aqueles Caraca, será que são amigos? Deixa eu usar aqui Meu kit médico Para uma eventual troca de tiros Tá, beleza Será que eles são amigos, cara? A ação Caraca 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 Opa Não lembro Não lembro o nome dele O que usa um boné sujo Cheiro estranho Ele tinha algo no casaco Acho que era uma arma Ele estava com o olhar distante Nem me viu Não fale com ninguém Não diga onde está indo Eu encontro você assim que puder Tá, beleza Vou ter que subir aqui, né, cara É... Laurel 6 Spoiler E section Segurança E... Opa E o meu objetivo Onde é? É... Até a central dos servidores Tá, beleza Então eu acho que é aqui Para cima mesmo Calma Vamos ver o que temos Para acessar aqui Calma Muita calma Purificação do ar Beleza Deixa eu purificar o ar aqui Então Caraca Nossa É... Purificando o ar Eu acho que vai dar uma dificuldade Dele me encontrar Nossa Ele está aqui em cima, velho Caraca Nossa Caraca Caraca, velho Que tenso isso E é eu que tenho que fazer isso Nossa Nossa Eu adoro essas imagens aqui Muito bonito Deixa eu pegar isso aqui Beleza E vamos em frente Eu vou procurar não deixar esses vídeos muito longos, né Porque tem muita exploração aqui Eu acho que eu tenho que baixar aqui mesmo Tomando muito cuidado Para não ser surpreendido Nossa, tem alguma coisa aqui na minha frente Tá aqui, ó Nossa, velho Tô cagado aqui Não sei o que é que eu faço Puxa vida Tá, beleza É pra cá mesmo Será que é pra cá? Acho que não, né Ou é? Opa Caraca Caraca, velho Beleza, vamos lá Tá Tá Problemas de hardware Tá Tá Áudio não tem Beleza Caraca Caraca está finalizando o bloqueio Você precisa fechar as portas de segurança perto da escadaria E depois o armazém de suprimentos O acesso de manutenção e a recepção da central de servidores Nossa Só isso Bloqueio, acesso à escada Tá Vamos procurar esse acesso à escada aqui Caraca, será que ele não me viu, velho? Pra onde agora? Nossa senhora Velhinho Lá tem uma Sevastolink Deixa eu acessar ele ali Tá, beleza Cara, o cara não consegue nem Cara, o cara não A gente não consegue nem falar direito aqui, velho Tá louco, meu Beleza Beleza Aos leitores de plantão Boa leitura Acho que eu voltei pra onde Eu voltei Eu voltei Tá, beleza Calma Tem que olhar pra cima Caraca, eu nem sei pra onde Eu nem sei pra onde eu tô indo Olha, tem alguém aqui em cima Ele vai surgir aí Caraca, me viu Acho que ainda não tive o prazer Sensores Sensores tá cheio Nossa, velhinho Eu não sei o que que dá pra fazer aqui Amigo, amigo Beleza 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 Caraca, velho Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Tem que subir mais Com licença Com licença Obrigado Aqui Beleza, cara Foi, né Pronto E agora As escadas Começa Vamos ver se tá aqui no mapa Tá, deixa eu virar pra lá É, eu acho que é pra cá mesmo O robô perguntou quem é você Aonde? Caraca, não me deixa morrer Caraca, não me deixa morrer agora Depois que eu fiz tudo isso Não me deixa morrer Não me deixa morrer Oi, robô Sai Sai Ainda bem que eu voltei Nossa, o que que aconteceu? Nossa Nossa Nossa, eu não morri Velho Venho de novo Cara, se você soubesse A tensão A tensão que eu tô aqui A tensão que eu tô aqui Velho Nossa senhora Eu não sei se eu tô com mais medo do alien Ou ele tem que morrer e voltar tudo isso de novo Caraca, velho Eu tenho que soltar mais Aqui vem ele Aqui vem ele Vai embora Caraca, eu não tô com medo de virar e fazer aqui o que eu tenho que fazer Agora vai E agora E agora Fecha o corredor de recepção Tá Olha, um Sevastolink Aqui Não me lembro se eu acessei esse Sevastolink ou não De qualquer forma Tá, beleza Deixa eu andar agachado aqui Que é mais Recomendado Aqui vem ele Aonde? Ai, o robô, cara Tá É ali, ó Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Pra cá Pra cá Pra frente Você pode me conectar Você já está conectado Aqui Eu tenho um comando manual Opa, não, 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 vacilei, vacilei, entra aí, lá no último, volta, código 7789, 7789, que beleza. Deu? Opa! Opa! Quer dizer, tem muita coisa que a Mary não sabe, não é? Deixe os arquivos decodificando e me avise quando terminarem. Sejamos sensatos. Caraca, será que eu tenho que ir pra... Não, velho, eu não... Eu não ativei ninguém. Tá, peraí. Tá, serviço. Ah, agora sim. Bom trabalho. Venha pelos servidores em silêncio. Beleza. Caraca, alguém passou ali, velho. Eu vi alguém passar ali. Falta um para o kit médico. Nossa, lá tem outro. O que que é aqui, cara? Serviço, tá. É fácil reconhecer um androide trabalhador. Sim, é... Você é um androide trabalhador. Androide trabalhador. Deixa eu olhar pra cima. Deixa eu não ser surpreendido. Opa, injeção, velho. Que beleza. Nossa, que legal. Cartão. Eu só preciso achar onde que eu tenho que entrar com esse cartão aí. Pode ser qualquer uma das portas das quais eu esteja passando na frente, tá legal? Meu objetivo é pra cá. Configurei um bloqueio de emergência no terminal dentro dos servidores. Opa. Você precisa ativar de lá e depois sair. Vou manter a saída aberta até você passar. Depois fecho a armadilha. Tá, velho. É o robô lá. Nossa. Vamos save. Amo você. Caraca, velho. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Depois desse save aqui a gente continua exatamente aqui porque o vídeo já fechou 30 minutos, né? Ficou bem legal. Então daqui pra frente é um outro vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem acompanhando o Alien Isolation aqui no canal. E todos os outros vídeos. Lembrando que aqui tem vídeo todos os dias e você é muito bem-vindo se quiser participar, colaborar, enfim. Fazer parte dessa rede de inscritos que não para de crescer no YouTube. Tchau.